Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós vamos falar de um arcebispo daqui de Belém que está se estudando a causa da sua santidade, da sua beatificação e quem sabe da sua canonização, não sei se você já ouviu falar de Dom Antônio de Almeida Lustosa que foi arcebispo durante 13 anos aqui na Arquidiocese de Belém, fez muito bem aqui para a nossa Arquidiocese e hoje se está estudando os ares de santidade dele, sinais de santidade porque fez muito bem a igreja do mundo inteiro aqui em Belém, mas na Arquidiocese também de Fortaleza, ele trabalhou muito, passou por outras dioceses, arquidioceses e nós convidamos um colaborador nesta causa da sua beatificação que é o Padre Alberto Brechani, que está aqui nesta noite, salesiano. Boa noite, Padre Alberto, seja bem-vindo pela primeira vez. Muito obrigado. Não é nem a primeira vez, já passei aqui por outros motivos, em outros carnavais. Me sinto muito feliz de poder falar ao povo de Belém, que todo mundo me conhece aqui, o povo de Belém, desta figura tão característica e tão extraordinária de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Muita gente pergunta assim, talvez esteja perguntando os novos, quem foi Dom Antônio de Almeida Lustosa? Qual foi o período em que ele foi arcebispo? Onde ele nasceu? Como é que iniciou o processo da vocação dele? Então, apresente para nós um pouco a figura do Dom Alberto. Rapidamente, em poucas palavras, vou dizer. O jovem Antônio de São João de Rei, ele foi enviado para estudar no colégio salesiano de Cachoeira do Campo, naquele antigo prédio dos dragões do império. E lá, tornou-se colégio, ele estava lá. Deu uma ótima impressão de um jovem muito dotado de inteligência, mas especialmente muito dotado de boa vontade, de capacidade e de santidade. Lá, passou com 16 anos de idade, há um noviciado. E no noviciado, ele deu logo um bom resultado. Com 26 anos, foi ordenado sacerdote. E logo que foi ordenado sacerdote, foi feito mestre dos novícios. Então, preparou muitos para o apostolado, para a vida religiosa, muitos que passaram com ele, nas mãos deste bispo de que hoje estamos falando. D. Lustosa, depois de poucos anos de sacerdote, foi nomeado bispo de Uberaba. Lá em Uberaba, era uma terra de agrícola, de minério. E então, ele fez um trabalho com estes pobres, lá de Uberaba. Poucos anos depois, passou para Corumbá. Em todo canto, ele fundou igrejas, fundou, digo, escolas, fundou colégios, fundou hospitais, vários trabalhos apostólicos para o bem dos pobres. A preocupação dele era sempre essa com o apostolado? Sempre os pobres. Sempre os pobres e o apostolado. Tanto que foi chamado até o bispo do mundo social. Ah, foi? Sim, porque ele sempre olhou a parte social das dioceses e onde passou. Ele foi muito amado, muito respeitado pela capacidade que ele tinha. E, ao final, chegou em Belém. Aqui seria toda uma conversa muito grande, que não vamos fazer aqui, porque senão íamos demorar horas. Não pode. Mas pode contar alguma coisinha, né? Alguma coisinha. Porque eu vejo que ele foi sagrado bispo aqui em 11 de fevereiro de 1925. Quer dizer, começou lá, já o grande trabalho dele como bispo, né? O trabalho de 1925, ele deve ter chegado o quê? Em Belém. Por que chegou em Belém? Porque aqui estava Dom Diófile, outro santo. Ah, tá. Dom Diófile teve a ideia de disciplinar a corda do sírio. Ah, aquela história. É. Foi um Deus nos acuda. Certo. O governador Barata entrou no meio, queria defender o povo, então precisa essa corda. Mas o povo queria absolutamente. Então, o governador escreveu em Roma e o Papa disse que com muita diplomacia precisava agitar esse problema. chamou Dom Lustosa, que parece já era destinado a ser arcibispo do Rio de Janeiro. Sério? Então, com o cardinalado aí. Ah, é claro. É. E ele chegou aqui em Belém, atrasou o sírio, me parece, de uma semana, para calmar tudo. Pronto. E fez o sírio com a corda. Com a corda. Ele sempre teve esse caráter, assim, diplomático? Era da característica dele? Era. O senhor que tem estudado muito a vida dele. Ele era. Ele é conhecido por isso, o padre Alberto? Sim, sim, sim. Conhecido mesmo por um caráter, um estilo diplomático de saber ajeitar todas as coisas. Ele era assim. E então, entrou, e Dom Joff, ele me disseram que saiu de Belém, ele era um santo, eu, também ele, e foi morrer no Hospital dos Indigentes, no Rio de Janeiro, o arcibispo de Belém. É triste, não é? É, é sempre. Mas é uma glória de ser simbispo, não é ser assim. Porque, na vida, nós temos que batalhar, hoje mesmo, São Cornélio e São Cipriano, como é que acabaram a vida deles, mártires dos dois. Dom Joff, ele foi um mártir. Mas, Dom Lustosa ficou aqui. Andou no interior, fez uma catequese extraordinária, escreveu muitos livros que até hoje são fundamentais, porque ele descobriu coisas que ficariam sepultadas para sempre se ele não tivesse escrito. E passava, todo dia, nas viagens, muitas vezes de canoa, outras vezes a pé, ele escrevia. Escrevendo, escrevendo. É, escrevendo. E toda essa riqueza ficou na nossa. Registrado, ficou... Todo registrado. É uma coisa muito bonita, muitos livros que escreveu. E outra preocupação que ele teve por aqui foi o quê? Com a formação também dos sacerdotes? Dos sacerdotes, quando ele chegou aqui, chegou com uma ideia e pediu aos superiores que mandassem aqui alguns sacerdotes salivianos para tomar conta do seminário. por isso que o Monsenhor, o parroco da catedral, e Monsenhor Geraldo, e outros, estudaram lá. Ah... Sacerdotes ótimos. Monsenhor Nelson Soares. Monsenhor Nelson. Quando fez 60 anos de missa, ele fez questão que um padre salivianos estivesse perto dele. E fui eu escolhido. Ele me queria muito bem. O senhor Nelson Soares. E então, agora está no céu. Mas... Lembrando da formação que ele recebeu. É, dessa formação que ele recebeu. Até que a diocese conseguiu resolver esses problemas. E então, o seminário ficou na mão da arquidiocese. Que naquela época não tinha nada. Então, o Dom Lustosa... É um dos precursores dessa formação sacerdotal. É, esse ponto fundamental. Numa diocese, o seminário é fundamental. E aí, fui. Dom Lustosa tem muitas aventuras aqui na região. Na nossa região. É, na nossa região aqui. Muitas aventuras. Andando de canoa. Se... Passando a noite em vários lugares, até muito incômodo mesmo. Mas ele era... A Voz de Nazaré publicava, folha por folha, as viagens de Dom Lustosa. Eu peguei tudo e analisei tudo isso. Fotocopiei. Porque tem uma riqueza muito grande na Voz de Nazaré. Dos tempos de Dom Lustosa. E o que que dizia dessas viagens? Que o senhor poderia destacar? Ele contava, tim, tim por tim, tudo o que acontecia. E sempre a visão, a catequese. Falar ao povo e fazer crescer o povo na vida cristã. Ele tinha uma preocupação muito grande com a catequese? Um, sim. Muito grande. Um dia, soube que uma catequista, uma senhora, já de idade, faleceu no interior. E ele largou tudo e foi fazer o inteiro desta senhora. Naquela época não tinha carro para andar, né? Então, imagine que viagem. Como é que foi? A cavalo, de canoa, etc. Chegou lá para fazer o inteiro. Por quê? Dizia, esta senhora, catequista, numa parroquia perdida desse interior, merece toda a nossa gratidão. Ele também chegou a fundar até uma congregação, não é isso? Sim, da Josefina. Mas isso foi mais tarde. E esta congregação foi tomando conta de catequese mesmo. Pois é, justamente o carisma, diríamos assim, delas é justamente a catequese. É, a catequese. E ele espalhou a catequese, fazia certame de catecismo. Aquelas senhoras mais idosas, que eram mestras de catecismo naquela época, lembram? Ele preparava os prêmios e tal para as crianças que sabiam melhor. Naquele tempo o catecismo é mesmo decorado. Eu aprendi assim. Quem é Deus? Deus é escrito público. O homem foi criado para quem? A primeira pergunta é, és cristal? Sim, sou cristal, pela graça de Deus. Eu aprendi assim o catecismo. Catecismo é assim dessa época. É verdade, é verdade. E ele estava... O que é o homem? O homem é verdade. Sabe o décimo depois? O catecismo é verdade. Mas era o catecismo mesmo de todo mundo. Dom Lustoso, então, passou nesse interior, dando um exemplo de vida cristã extraordinária. E de mortificação. Era uma seta. De penitência. Uma seta. Quem falou esta palavra também? Quem foi? Foi o arcebispo de Belo Horizonte, que já está no céu. Ele também falou esta palavra. Se não estou errado, foi ele mesmo, né? Que eu, sabe que velho, esquece as coisas. Então, mas ele falou esta palavra também. Que Monsenhor Nelson Soares frisou mesmo quando me deu um testemunho muito grande, jurou e assinou. Agora está tudo guardado. Não escapa nada daí. Quer dizer que era o homem que falava, mas vivia também. Vivia intensamente. O ascetismo, o rigorismo. Sim, sim, sim. E acreditava na... Rigoroso consigo mesmo. Não com os outros. Com os outros, de uma bondade extraordinária. Mas consigo mesmo, rigorosíssimo. Certo. Também eu entrevistei aqui, já faz algum tempo, o irmão de Dom Alberto Ramos. Sim, sim, sim. Que contou alguma coisa de Dom Lustosa, o contato que Dom Alberto teve com ele. Acho que Dom Alberto foi alguma coisa. Dom Alberto Gaudencio Ramos, que é meu homônimo, ou como se diz aqui, Chará. O Chará. Ele sempre me chamou de Chará. Dom Alberto Gaudencio Ramos era diácono. Quando Dom Lustosa era arcebispo. E então, foi uma correspondência muito viva, muito intensa entre o arcebispo e esse diácono. E o diácono ia no Portugal, porque a família é de lá. Mas essas cartas estão com a Dona Hilda, que é irmã do seu José, irmã de Dom Alberto Ramos. Sim. Está com ela. Então, é toda uma riqueza muito grande, que não se pode perder. Uma riqueza muito grande. E eu li todinhas, tirei fotocópia de tudo, carimbei para dizer, olha, é autêntica. E assinei num canto, mas eu... Li, vi. É. Referida é verdade, não fé, como se diz. É verdade. E assim vai. E então, ele fez... Agora, tem tantos pequenos fatos que... Vamos também contar um pouco nessa nossa proclamação. Muito bem. É verdade. Estou recebendo aqui o padre Alberto Brechani, que é um colaborador da causa de canonização de Dom Alberto de Almeida Lustosa. E ele, enfim, é um pesquisador, uma pessoa que está estudando. E eu queria depois, no próximo bloco, perguntar, né, aí eu vou deixar a pergunta enquanto ele respira um pouquinho, como é também a vida de uma pessoa que pesquisa sobre os santos. É porque ele... Não sei se você se lembra de um programa que a gente fez aqui sobre a irmã Serafina Chinque, aquele anjo da transamazônica. E foi eu que... Foi ele quem fez aquele... Sim, sim, sim. Não foi o senhor? Com a irmã Marília. Com a irmã Marília, exatamente. E uma irmã Marília, que está em Roma, que me acompanhou como secretário de tudo. Nossa, quer dizer, deve ser um trabalho muito grande de uma pessoa que pesquisa sobre a vida dos santos e todos esses processos que são longos, não são simples, não. Mas daqui a pouco a gente volta na Seraí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Jamela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco melhor sobre a vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa, que foi arcebispo aqui de Belém, que hoje está se estudando o processo de beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa e o colaborador, não é o postulador, porque existe o postulador e existe o colaborador que é o padre Alberto Brechani. Ele disse, eu não sou o postulador, eu sou o colaborador do postulador da causa de beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa, os mais antigos conhecem Dom Antônio, ouviram falar pelo menos de uma forma mais forte de Dom Antônio de Almeida Lustosa. E o padre Alberto estava aqui falando algumas coisas da vida, fatos da vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa e eu queria lhe perguntar, como é que o senhor fez essa pesquisa? Como é que é a vida de uma pessoa que pesquisa a vida lustosa? Tem que correr atrás de mil coisas, de muitas pessoas, às vezes até disposto a perder tempo. Eu sei que de uma senhora eu fui lá, encontrei, disse que devia falar, que conhecia, etc, etc. E ela me disse, ah, eu sim, vi, mas na fotografia. E sobre o quê? Ah, escutei que era bispo daqui. E o resto? Ah, não sei mais nada. Pronto, eu perdi um dia inteiro atrás dela. Está vendo como é? Mas acontece que muitas pessoas, até um bilhetinho pequenininho de delicadeza, de agradecimento, tudo serve. Aquela Dom Lustosa tinha umas coisas especiais, que eu recolhi conversando com as pessoas. O que, por exemplo, que o senhor pode destacar? É, ele era de uma mortificação extraordinária, fazia penitência. Mons. Leal, você ouviu falar de Mons. Leal, não é? Morava atrás da catedral. Sim, sim. Com aquela batina preta. Certo, certo. É. Mons. Leal, em certa ocasião, acompanhou-o no Lustosa, numa viagem, e compraram um camarote, no barco, com duas camas. Então, o senhor Leal disse, bom, eu vou ficar aqui, mas depois tem que deitar, não é? Sim. Tem que dormir. E Dom Lustosa de joelho, e não dava nenhum sinal de querer deitar na cama preparada para ele. Sempre de joelho, até que Mons. Leal, agora vou deitar, se não amanhã, como é que eu faço? Mons. Leal, mas Dom Lustosa, imóvel, rezando. Há um certo momento, quando Mons. Leal estava fechando os olhos, só um, porque o outro estava aberto, para ver como era a história, Dom Lustosa sentou no chão, se ajeitou, deitado, e dormiu assim. Ele não dormia na cama. Tem muitas provas que ele dormia no chão, para fazer penitência. Por isso que é a seta. Certo. E o senhor chegou, e dessas provas que o senhor recolhe como um pesquisador da vida, o que mais se aproxima da época em que ele estava vivo? São das cartas, de testemunhos. Testemunhos. O que o senhor mais se encontrou? Uma irmã que foi encarregada, em certa ocasião, de arrumar. E ela percebeu que a cama dele estava sempre pronta. Nunca aparecia alguém que dormiu naquela cama. Mexida, né? Sim, nada de mexida. Então, ele comia que nem um passarinho, mas dava tudo o que tinha aos outros. Era... Ele... Era muito humano. Rígido consigo mesmo, mas muito humano. Quando foi feito o congresso eucarístico aqui, em Belém... Certo. É. Ele já não estava mais aqui. Estava lá em Fortaleza. E então, chegou. E foi se hospedar no Colégio do Carmo. Mas... Aqui em Belém, quando tinha saído para Fortaleza, ele não conseguiu passar na casa de uma pessoa, muito amiga esta pessoa, um senhor aqui da cidade. E quando voltou, disse, eu vou logo visitar. E foi naquela casa. Como era humano. Quando entrou em casa, ele... Estava lá uma senhora, filha deste... Que estava amamentando uma criança. Meu Deus, o arcebispo vem aqui. E agora? Aí, me dá um pano, me dá um pano logo para me cobrir, porque estava amamentando. Não faça isso. Cristo sabe que amamentar uma criança é um ato divino. Como era humano, não é? Muito humano. Ele falava com os pobres e com os ricos. Ele falava no Veropeso para cumprimentar um daqueles pescadores que chegava com o tabuleiro cheio de peixe. E ficava lá e dizia, como é que vai? E a sua família? Não sei o que, etc, etc. Mas ele enfrentava também as autoridades. O senhor se lembra de alguma dificuldade que ele enfrentou com as autoridades? O governador Barata. Eu não vou entrar em política, não vou julgar ninguém. Pelo amor de Deus. Mas também já faz tempo, né? Pode falar. O Barata já... Já passou um tempo. Um dia, tinha um padre que falava demais no sermão. Então, o governador... Não gostava. Não gostava. Mandou prender. Mandou prender porque falava demais? Para prender o padre, é necessário avisar o arcebispo. Parece que não foi avisado. Então, ele a pé saiu de Santo Alexandre e foi na casa do governador. Toc, toc, toc. É o arcebispo. É o arcebispo. O que que vem fazer agora? Acordaram o governador, que foi lá logo, meio desajeitado. Seu bispo, como é? Vossa Excelência, vem aqui na minha casa hoje. Qual é o problema? Eu vim aqui para me entregar. Porque foi preso um padre e ninguém me avisou. Então, eu vou ficar no lugar do padre para libertar o padre. E o barata, chamou-lhe, vem cá. Manda soltar logo o padre, manda preparar o carro oficial para levar o arcebispo de novo lá em Santo Alexandre. O senhor descobriu isso? O senhor viu isso na... Sim, sim. Gente que jurou. Foi, meu irmão. Um outro caso, anda com o barata, depois chega com o barata. Na Basílica, tocava o sino cedo para a primeira missa. E isso incomodava o governador, que estava dormindo. Mandou parar os sinos. E Dona Lustosa foi lá com o governador. Quem pode mandar parar os sinos é o arcebispo. Os sinos têm que tocar. Tudo o senhor recolheu, padre Oberto? Tudo. Era um homem que enfrentava o pobrezinho com o tabuleiro na cabeça de peixe e as autoridades máximas. Sempre com um sorriso, com muita delicadeza. Sem ofender ninguém, massagia. Diga. Pode falar, pode falar. Não, não, faça, faça. Explique. Ele era muito dedicado mesmo ao povo. Muito mesmo. E tudo servia para apresentar Deus ao povo. E quando ele saiu daqui, ele foi para Fortaleza. O senhor já chegou lá em Fortaleza e conheceu muitas coisas. Qual é a história dele lá em Fortaleza? Vou ter que ir agora. Acabando aqui, vou ter que ir lá em Fortaleza. E o que o senhor já soube lá? Ele é muito querido, ele é muito conhecido. Muito, muito. Lá, especialmente porque ele morreu em Carpina e passou 30 e mais anos lá em Fortaleza. É muito conhecido. É verdade. Até porque Dom Lustosa nasceu em 1886 e faleceu em 1986 e faleceu em 1974. Ou seja, faz um pouco 40 anos, um pouco de falecimento dele. E o que que o senhor, por que que começaram a pensar sobre a fama de santidade dele, Padre Alberto? Ele, desde que chegou aqui, impressionou. Naquela época, aqui em Belém, estava um jornalista de fama. Ele foi enviado para fazer reportagem também no exterior, por conta do governo. Mário Salviano. Não sei se... Mas na época era muito importante. Muito famoso. Muito. E era seminarista, que estudava no Santo Alexandre. Uma noite, ele foi no dormitório e disse Ih, esqueci o meu livro lá na igreja e amanhã vou precisar logo. E entrou em ponta de pé, ele desceu, foi na igreja, a porta estava aberta, entrou procurando aquele livro que ele tinha deixado lá e encontrou lá Dom Lustosa. Dom Lustosa estava rezando na frente do tabernáculo. Levantado do chão, o menino ficou. E Dom Lustosa disse, olha, não conta para ninguém, vai, vai dormir. E pronto. Mas tapar a boca de um menino é difícil. É, exatamente. Chegou em casa e contou para a mãe. Mamãe, eu vi isso. A irmã dele... Sim. Estava escondida aí e escutou a história. Escutou o segredo, né? É. E ela veio me contar. Jurou o fato e disse, eu escutei do meu irmão, assim, assim, assim. Agora, era toda uma vida de Dom Lustosa que era muito especial. Não era uma vida qualquer. E quando ele, justamente isso, quando ele faleceu, esses rumores de santidade já foram... Ah, sim, 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 lá em Fortaleza. Eu vou ter que ir lá agora, recolher tudo que eu posso recolher. E sei que lá estão mesmo trabalhando nisso. Na diocese de Fortaleza. Aqui e lá. Porque quando a igreja aceita, ele agora é servo de Deus. É servo de Deus. Servo de Deus significa que já se aceitou. É. Que ele já tem uma vida especial. Sim, muito especial. Muito especial. Então, agora, o processo, para os nossos telespectadores poderem entender, qual é, Padre Alberto? É recolher o quê? O processo está a um ponto, como eu disse no começo, que foi feita toda uma pesquisa e depois foi engavetada. Porque morreu quem estava fazendo o trabalho, o Padre Antônio Ferreira. E, portanto, se passaram anos, como dizem, mortos, ultimamente, descobriram isso e dizem, mas, ei, cadê esse Padre Alberto que está escrito aí? E, então, vieram atrás e o meu superior me disse, vai fazer isso. Eu tenho que obedecer, porque se não obedecer, estou frito, vou para o capiroto. Então, não vai dar certo. E, então, ele está nesse ponto. E estamos fazendo ressuscitar todo esse trabalho para poder dar continuidade. E lá em Roma tem gente que sabe como fazer. Eu estou recolhendo. Não sou eu que vou dar juízo destas coisas. Estou recolhendo. Mas quem vai analisar tudo isso é gente espertíssima nesse campo. E, então, são os cardeais, os bispos que estão acostumados e vão fazer toda a pesquisa que tem que ser feita para uma declaração. Servo de Deus, agora tem que fazer a heroicidade das virtudes. Heroicidade das virtudes. É que este senhor viveu a vida cristã, as virtudes de fé, esperança e caridade no grau máximo. No grau máximo. De uma maneira heróica. É. Que não tem ninguém que possa dizer nem um cabelo curto. O senhor está pesquisando isso, né? É, porque tem aquele que chama uma palavra um pouco elegante, não é muito elegante, mas é o advogado do diabo, não é? Que encontra empecilho em tudo. E realmente faz o trabalho de promotor. Ele tem que encontrar empecilho em todas as coisas. Mas é a forma como o senhor está tão empolgado, né, com o Dona Lustosa, dificilmente vai encontrar o empecilho. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa Janela Aberta e vamos dar também os telefones para você que já conhece alguma coisa de Dona Lustosa, que quer colaborar com essa pesquisa, que tem alguma coisa escondida aí, que quer falar com o Padre Alberto. Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa e que está nos apresentando essa figura tão importante que foi arcebispo aqui de Belém, é o Padre Alberto Brechiani, que é colaborador da postulação da causa de canonização de Dom Antônio de Almeida Lustosa, um homem que já tem ares de santidade, fama de santidade, já é servo de Deus, ou seja, a igreja já aceitou o pedido de pesquisa sobre a vida de santidade de Dom Antônio de Almeida Lustosa. E existe um telefone e um e-mail que você, que está nos acompanhando, que queira conversar com o Padre Alberto, porque dentro do processo, seja de beatificação, de canonização, a necessidade de você entrevistar pessoas ou de atestar milagres em uma série de questões e que muitas vezes o testemunho de quem viveu, de quem rezou, de quem sofreu alguma experiência de fé e que quer colaborar é muito importante nesses processos. Então, a gente vai dar aqui o telefone do Padre Alberto, por meio do qual você pode entrar em contato e conversar com o Padre Alberto sobre Dom Antônio de Almeida Lustosa também. O telefone é sempre o DDD de Belém, para quem não mora aqui, 919-8883-0815. Note aí, está bem aqui. 9883-0815, esse é o telefone do colégio, do colégio do Carmo, onde o Padre Alberto mora. E o e-mail dele é alberto.ismas.org.br. Vamos repetir, alberto.ismas.org.br. O e-mail é sempre bom porque você pode escrever, contar um pouco também a experiência, quem conheceu, porque em Belém há muita gente que fala de Dom Antônio Lustosa. Pode ser que haja alguém que tenha tido uma experiência, que ouviu um avô, uma avó, que tenha experiência de quem foi dessa época, claro que é possível ainda existir muita gente que possa dar esse testemunho. E o que é importante, Padre Alberto, nesse testemunho, a pessoa ter conhecido, ter um... O que o senhor quer como um pesquisador, uma pessoa que está precisando de documentação? O que é importante para o senhor não correr em vão também, né? Ou tem um documento claro, então tem que apresentar um documento. Senão eu vi, ou senão eu escutei de pessoa de responsabilidade, fidedigna. Escutei, ou senão eu vi a fama. Uma senhora, por exemplo, nesse domingo, me disse que eu fui batizada por ele. Quando era garotinha de cinco anos, eu lembro que todas as crianças corriam atrás dela, lá em Cachoeira do Arari, porque ele juntava todas as crianças aí ao redor do bispo. E então, eu também estava sempre agarrado aí, e lembro que ele tinha um chapeuzinho vermelho na cabeça. Era bispo, não é? Um chapeuzinho vermelho. E depois, na adolescência dela, ela escutou repetidas vezes que ele era um santo. Então, era a fama que se espalhou. Mas tem um fato interessante, que não aconteceu em Belém, mas aconteceu no Nordeste. Alguém foi dizer a Dom Lustosa, o senhor é um santo. E ele disse, é verdade, sou mesmo um santo, sim, sim. Porque aqui no Nordeste, até se aparece um bandido, diz, ô meu santo. É bom, uma reflexão interessante. Como é que virou a coisa, do lado até engraçado, até cômico. Era de uma humildade muito grande, muito grande a humildade dele. Naquela época, o arcebispo morava lá, em frente à catedral? Era lá? Em frente à catedral. E tem uma fotografia bonita de Dom Lustosa, na frente, naquela janela aberta, na frente da catedral. E esta fotografia, que é muito famosa, até com a... Agora não tenho aqui, mas tudo que eu tinha, eu entreguei. Tudo. E o resto, que ficou comigo, que era coisa de... Eu falei com o Monsenhor Cid, ele disse, vem cá, você gostaria de ter todo o resto que está aí? Um dia, talvez... Uh, sim, sim, dá para mim, dá para mim. Então, eu deixei tudo lá, deixei aqui, na cúria aqui, para que entregassem. Não sei se entregaram, mas acredito que sim. Quando eu saí de Belém, para não perder, porque um pesquisador vai atrás e encontra aí muita coisa. Essa é a figura de Dom Antônio de Almeida, Lustosa. Um homem extraordinário, que fez um bem imenso de caridade, de conselho, de amor à igreja e de elevação do povo, especialmente os pobres. Você me falou que até os últimos dias da vida dele, ele trabalhava normalmente, pregava para as freiras. Sim, sim, sim. Era assim, ele não descansou assim nesse sentido, ele sempre ficava no apostolado. Sempre no apostolado, sempre, o tempo todo. E todo mundo reparou e viu a delicadeza que ele tinha e a bondade e a espiritualidade. Ele escreveu uns livros aos pés do Sacrário, outro livro é Solilóquios com... Ao final, eu escrevo muitos livros de espiritualidade, que até hoje são muito bem feitos, muito bonitos. Esses livros, eles entram no processo, digamos assim? Claro, claro. O seu anexo, como é que funciona? Inclusive, está tudo guardado. Inclusive, se alguém, por acaso, tiver em casa algum escrito, algum bilhetinho, alguma carta, alguma coisa, faça o favor de entregá-lo. Se faz questão de guardar em casa como relíquia, pelo menos entregue, vamos tirar uma fotocópia e vamos ficar com isso. Isso é muito importante. Qualquer cozinha vale a pena. Eu sei que, na causa de canonização do fundador do Sanisiano, São João Bosco, tem uma montanha de bilhetinhos escritos por pessoas que quiseram escrever e entregaram. Milagre, precisa? Se alguém tiver milagres, como é que é essa história dos milagres? Esta parte, tem uma... O Vaticano quer ver alguma coisa de concreto nesse ponto. Até chegar a uma declaração de heroicidade das virtudes, aí é um ponto. Mas depois, daí para frente, precisa alguma coisa, o dedo de Deus. É. Não milagres espalhafatosos. Deus não faz isso. Não é tipo aquele que perdeu a cabeça e correu ainda atrás, pega a cabeça e coloca aí. Não, não, não. Não é coisa de... Mirabolante. Também Jesus, quando estava lá no ato do templo, se joga daqui sem paraquedas, falou o demônio, não é? E todo mundo vai acreditar. Vai-te embora, Satanás. Não estou aqui para ser apresentado. Estou aqui por outros motivos. E então, não são milagres desse tipo que a igreja quer. Mas tudo que tiver um sinal de algo extraordinário que aconteceu, uma pessoa muito doente, fica boa na hora. Uma pessoa que resolve problemas muito graves de família e rezei, Dom Lustoso e pronto. Rezei a irmã Serafina e aconteceu. Então, o outro santo, pessoa que... Então, tudo isso é coisa que vai facilitar esta pesquisa de santidade. A igreja quer ver e tocar com mão o dedo de Deus na vida desta pessoa. Isso é mesmo com milagres. Tem um fato aqui. Assim. É um ponto muito importante esse aqui. Porque o Vaticano requer fama de santidade, sinais claros, qualificados. Ainda vivem... Ainda vivam esses sinais no momento presente. E também crescem, depois da morte da pessoa, continuam crescendo. Me dizem que lá em Fortaleza, o túmulo deles está sempre cheio de flores, etc. Como em Altamira, o túmulo de irmã Serafina está sempre cheio de flores. Branco e vermelho, porque são as cores características da congregação, do precisíssimo sangue. Então, aqui depende não mais de fazer uma pesquisa, aqui depende do povo que deveria usar. Se tem amor à arquidiocese de Belém e gosta de ver que um membro desta arquidiocese chegue ao máximo de declaração de santidade, então reza. Beleza. Muito bem. Peça a Deus que faça um milagre. Que faça um milagre. E a gente então vai novamente dar para você os telefones, você que está acompanhando o programa, que tenha qualquer milagre acontecido com você, pela intercessão, pelo pedido de Dom Antônio Lustosa. Note o celular, 91-9883-0815, esse é o telefone, aí você vai poder pedir para falar com o Padre Alberto Brechani. Olha, eu quero falar sobre Dom Antônio Lustosa. E o e-mail, que é muito interessante, porque você aí se identifica melhor, escreve, conversa com ele. Alberto, arroba isma.org.br Alberto, arroba isma.org.br Isma é Inspetoria Salesiana Missionária Amazônia. E uma coisa que queria dizer, eu vou ficar uns dias aqui, mas não posso ficar muito, porque estou numa maratona. Daqui, lá no Nordeste, Fortaleza, e lá vai, e Curumbá, e não sei o quê. Como é que eu vou passar tempo? Se lá em Roma querem que eu esteja lá com tudo pronto no fim de outubro, eu já disse a você, pensa que eu viajo de jato, de um canto para outro. O prazo é final de outubro agora, Padre Alberto? Querem. O senhor apresentar o quê? Pelo menos um resumo? É, tudo querem. Para eu poder lá fazer a tal posição, que é o documento final e diziam 15 dias, pelo menos. Não se faz em 15 dias. Eu já tiro o cavalo da chuva, que não vai fazer em 15 dias a posição. Da irmã Serafina, foi mais de um ano de trabalho para fazer a tal posição. Que é uma situação inicial, né, sobre a causa, a quantas anda, né? Aí, depois vai ser julgado pela reunião de bispos e cardeais, que vão julgar e aí... Essa é a congregação para a causa dos santos, né? Para a causa dos santos. Essa é a congregação para a causa dos santos. Padre Alberto, antes de a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse qual a importância sempre para a igreja, rapidinho, de a gente apresentar a vida de um santo para nós. Porque é um motivo de intercessão, porque os santos são um aspecto de Deus no mundo. Deus se manifesta. Então, motivo de intercessão. Outro motivo é de exemplo. Porque vendo ele, se ele fez isso e aquilo, por que eu não posso? Então, motivo de um bom exemplo que a gente recebe. E também, porque é uma grande riqueza. A riqueza da igreja está aí. A história da igreja não é a história de guerras. Eu dei aula de história lá em Manaus, por uns anos. Era uma guerra atrás de outra. Não, 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 não. Essa não é a história da igreja. A história da igreja é a história de santidade. É a história de santos que lutaram, batalharam para um mundo melhor. Muito bem. Muito bem, Padre Roberto. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. Sucesso no seu trabalho, porque imagino que é árduo, até porque tem que recolher esses dados. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Oh, minha gente de Belém, que vocês me conhecem muito bem, porque já preguei em todas as igrejas, já fiz muita coisa aqui em Belém. Então, sabem as minhas virtudes e mais ainda os meus defeitos. Todo mundo conhece do Padre Alberto. e passei muitos anos nesta cidade. Tenha fé em Deus. Tenha fé na igreja. Tenha fé neste santo e nos outros santos. Quando eu escuto que no Brasil, já escutei esta história, não tem santos, porque os santos estão todos lá na Europa, não sei o quê, é mentira. Quantos santos tem no Brasil? Nós estamos aqui com a Dona Lustosa, a Irmã Serafina, e os outros santos do nosso Arquidiocese, o nosso caríssimo Monsenhor Edmundo Igrejas, que foi um homem extraordinário no interior do Pará, de uma vida tão simples, mas tão dedicada a Deus, na caridade. E os quatro santos lá do Nordeste. E a minha xará, a Bertina, que é a Maria Goretti do Brasil. E o outro, Santo Arcísio, que tem um correspondente, o Coroinha, que acompanhou o Padre e morreu por salvar a Eucaristia. Essas são as figuras chaves do Brasil. Essas são as pessoas que fazem o Brasil crescer. Essas são as pessoas que não devemos honrar, porque são eles, estes, que na graça de Deus, nos indicam o caminho e nos ajudam a seguir este caminho, no amor a Deus, a Nossa Senhora, no amor ao próximo. E viva Dom Lustosa! Se fosse a igreja, ia mandar bater mão todo mundo. Está certo, Padre Alberto. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Viva Dom Lustosa! Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.